E com este medley, gostaríamos de estar homenageando todos os componentes da Cobraque, os aqui presentes, os que estão assistindo, os que não estão presentes, sintam-se homenageados com a execução do medley para Lamas do Sucesso, arranjo de Henrique Chinaglia, sobre a regência de Fabiano Borges e com a participação mais do que especial para a gente de Valmar Paim. Música 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 Música